e Conexão Itajubá inicia agora mais uma edição da educação financeira aqui no nosso programa o espaço com o grupo denários recebo começando pela minha direita professor Moisés Vassalo bem-vindo ao nosso programa bom dia bom dia Otávio bom dia a todos os ouvintes da panorama e fim cumprimento também o professor André Medeiros aqui pelo centro no centrão bom dia Otávio onde todos os nossos amigos aí do panorama e de volta aquele que vai volta e não fica e fica de novo professor Vitor Valério professor Vitor Valério o assistente oficial bem-vindo obrigado Otávio bom dia bom dia aos nossos amigos do Conexão a volta do que não foi a volta do que não foi está sempre presente nos nossos corações ah beleza as nossas melhores lembranças senhores a primeira pergunta que eu faço é sobre o a semana nacional de educação financeira como é que foi Otávio foi uma semana bastante interessante com muitas atividades né o Banco Central coordenou aí essa atividade da semana com eventos online em todo o país né então foi muito bem divulgada bastante não teve muita coisa presença não teve ação presencial mas pra quem pôde acompanhar teve eventos de todo tipo e de de todas as áreas possíveis na área de educação financeira e o lançamento do livro o lançamento do livro também foi um sucesso Otávio né acho que a gente chegou aí um número de downloads aí que tava um livro online né acho que em torno de 20 mil downloads já o pessoal tinha comentado com a gente né e com bastante é vamos como dizer parabenização pela forma com que o livro foi feito que foi um livro bastante é interativo né com muito conteúdo legal você trouxe meu download trouxe esse é fácil eu mando na hora capa o capa dura ainda capa dura esse é nós estamos falando de um do fala do livro um pouquinho André por favor o livro Otávio conta a história dos 10 anos da estratégia nacional de educação financeira e dentro dessa história ele contempla os polos de educação financeira que foram lançados e um desses polos está alocado aqui de Minas Gerais na Universidade Federal Tejubá então essa é isso aí além dos das várias publicações que estão sendo feitas em relação à educação financeira e foram feitas nesse período de 10 anos e o polo de comunicação interdisciplinar internacional está aqui no Conexão Tejubá aqui na Rádio Panorama bom o artigo que aliás já está publicado já já mandou antes ele pá PIB do terceiro trimestre cresce em relação ao doze segundo semestre então eu vou começo aqui o nosso mágico dos números e das estatísticas sempre justificado pelo seu nosso assessor geral começo pelo professor Moisés Vassalo explique-se como isso é possível nós estamos aí numa questão pandêmica nós estamos aí num recrudescimento mundial da pandemia e o PIB do terceiro trimestre cresce em relação ao segundo semestre porque exato Otávio então é houve esse crescimento do PIB aí do terceiro trimestre em relação ao segundo em relação ao segundo trimestre é justamente porque a base era muito pequena né então o que a gente visualizou nesse ano no Brasil e no resto do mundo Otávio foi um primeiro semestre né aí tanto o primeiro trimestre quando o segundo trimestre com uma uma queda muito expressiva do PIB então no Brasil a gente falou ali de queda na ordem de 11% no PIB tá Otávio então é quando você desliga a economia né você praticamente fala fecha as fábricas fecha o comércio né você desligou na hora que você reativa você tá né é natural que você verifique um crescimento só que o crescimento verificado embora seja um número historicamente recorde né então o negócio ó 7.7% de crescimento mas é 7.7 em cima de uma base muito reduzida né então se você fala assim olha decresceu 11% para voltar para onde estava antes você tem crescer mais do que 11% porque a base agora é menor né e não a gente só cresceu 7.7 então a gente né tá aí num patamar que seria o equivalente ao patamar de 2017 então você tira tudo que a gente cresceu de 2017 até final de 2019 vem a vem 2020 joga a gente lá pro começo da década de 2010 e agora a gente tá voltando né devagar né e a gente deve fechar um ano sim com um decrescimento do PIB né o resultado final do ano deve ser uma queda aí em torno de 4,5 a 5% né 4,5 a 5,5% e isso daí né somando já aquele grande efeito e impacto que é o do auxílio emergencial e de todas as políticas de combate né a pandemia que injetou na nossa economia uma montanha de dinheiro e que não ocorrerá no ano que vem. Exatamente aí eu peço apreciação e a tradução ao professor Victor Valério. O Victor então significa que nós empobrecemos o que a diferença do segundo trimestre pro terceiro segundo eu entendi do professor Moisés é que o empobrecimento foi menor. É na verdade a gente tem uma recuperação no terceiro trimestre mas essa recuperação não é suficiente pra gente elevar tudo que a gente perdeu no primeiro e no segundo trimestre. Então o resultado bruto é nós estamos empobrecendo nós aliás nós empobrecemos nesse ano. Agora há de se destacar que com essas medidas conforme comentado pelo Moisés por exemplo o auxílio emergencial né isso fomentou uma recuperação então o que nós nós empobrecemos menos do que nós acreditávamos que empobreceríamos. Então a gente a gente o resultado é ruim mas ele é menos ruim do que as perspectivas do que as previsões apresentavam. Então André se esperava um panorama pior e o panorama não foi melhor ele foi menos ruim. Esse é o resultado. É menos ruim sobre um custo né que é o custo do déficit fiscal. Então nós já comentamos aqui em outras ações. Sim, sim. O não recuo do PIB para 11% por exemplo que o Moisés acabou de falar ele teve um custo né e tá custando pra gente quase um bilhão, um trilhão de reais. Tá? Então esse é o custo que nós vamos pagar. Nós quem? Você, você, você que tá aí do lado desse microfone, tá atrás do rádio, quem tá nos ouvindo, quem tá nos ouvindo, todos vamos pagar. Quer dizer, um trilhão pra ser pago, pode ser que me engane, me corrija professor Moisés, leva algumas gerações né? Olha Otávio, a gente vamos fazer um paralelo que a gente já fez até aqui né? A gente falou muito de reforma da Previdência né? E lá na discussão da reforma da Previdência a gente falava assim, olha, vai ter que fazer tudo isso, as pessoas vão ter que aposentar mais velhas, vão receber menos quando aposentar né? Então é aquele monte de coisa pra poder falar assim ó, pra em 10 anos economizar próximo a um trilhão. 800 bilhões né? Então próximo a um trilhão. 10 anos de efeito de todo aquele esforço que a gente tá fazendo por causa da reforma da Previdência, atrasando as nossas aposentadorias né? Pra juntar esse um trilhão. Então é lógico que as estratégias podem ser inúmeras pra você conseguir juntar esse um trilhão né? Mas vai ser custoso, barato não vai sair, a gente vai ter que trabalhar muito pra... só esse ano. Mas eu sei, eu perguntei em tempo, quanto tempo? Depende. 10 anos? É, então depende. Não, porque tem umas projeções que falam assim, olha, o Brasil pra recuperar aquilo que ele perdeu ele vai levar 15 anos. Ele já tava em recuperação da 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 última crise. Não, pois é porque segundo o Moisés nós voltamos ao a fomos pra outro patamar né? Descemos. Descemos. Patamar abaixo. De 2017. Exato. Não é isso? Do PIB. Exato. Em 2018 a gente começou em problemas. Não foi aliás, o patamar de 2017 já não tava bom. Não. Não é isso? Mas 2017 e 18 foram os melhores anos desses últimos cinco anos. Sim. Né? Que foi uma tragédia, né? 2014 começou a tragédia. Exatamente. Não, mas nós estamos aí, né, o Vitor, sempre navegando no patamar do menos ruim. A gente nunca tá chegando no bom. Aliás, qual foi a última vez que o Brasil teve bem economicamente? Alguém lembra? É da geração de algum de vocês? Aí? O do Vitor já vi que não é, André. Não, a melhor situação que teve foi 2010, né? 2010. Foi melhor situação que nós passamos foi na década em 2010 até 2013. É, 2010 a doze, né? É. De repente a gente também pode destacar, Otávio, os anos de 2004, 2007, em que a gente tem um aumento do preço das commodities, né? O que são commodities? São os produtos que o nosso agronegócio vende. Então, como ele aumentou o preço internacionalmente, aumentaram as receitas do nosso agronegócio. Muito bem lembrado, porque diz aqui no relatório, aliás, um artigo, esse nós estamos discutindo em cima de um artigo que já está publicado no Conexão Itasubá, tá ok, gente? Então, se vocês quiserem mais detalhes, é PIB do terceiro trimestre cresce em relação ao do segundo trimestre em 2020. É o artigo que já tá lá, da autoria desse trio espetacular que tá aqui. Mas você fala aqui de uma redução do agronegócio, uma perda? Esse segundo trimestre, desculpa, o terceiro trimestre teve uma redução em relação ao segundo, não é? Que foi muito bom. Muito bom. O segundo foi muito bom. Que é o que tá segurando o país, por enquanto. Que é o que segurou o país no primeiro semestre. Na realidade, Otávio, o agronegócio é o que segura o país. É. Sempre em momentos de crise, é, o agronegócio é o que dá uma, uma mantida. Por quê? Porque o nosso agronegócio, é, é, além de todas as dificuldades internas que todos nós temos que enfrentar, o nosso agronegócio, ele também tá associado a demandas internacionais. Então, a flutuação é menor, portanto, ele é mais estável. Então, eu pergunto, quando falamos de agronegócio, falamos de alimentação. A alimentação está no vilão da inflação. O que é que o professor Moisés, o grande estatístico, projeta pra frente, então? É. Porque o arroz, aliás, arroz, quem gosta de um figo, quem gosta de um tomate, já tá, né? Já tá, eu, ah, não vou falar do arroz, né? Não vou nem falar disso, mas já tá começando a ficar preocupado. Ô, Otávio, antes do Moisés responder, eu vou defender ele, porque a gente brinca o seguinte, prever já é difícil, ainda mais o futuro. É verdade. Então, mais o futuro num país incerto. É, um país cheio de incerteza. Feita essa ponderação, eu passo a palavra de novo pro Moisés. E com pandemia, que a pandemia, ela tá quebrando todas as previsões, né? É. Por mais que nós, a gente venha perceber que todo mundo procura se superar, mesmo assim, quando os governos aí, em todos os níveis, né, no mundo inteiro, tão quebrando, se quebrando, se desdobrando pra poder compensar as perdas, mas tá difícil, né, Moisés? Mas mesmo assim, eu acredito no seu cacifo, no seu... Eu só fiz uma ponderação. Na bola de cristal. E eu vou fazer dois cenários, porque aí eu acerto com certeza. Ou a inflação vai subir, ou ela vai diminuir. Mas, mas, calma aí, vamos lá, porque eu vou explicar, né? Porque eu vou acertar, eu vou. Ela vai subir, ela vai diminuir. É, que nem a moeda quando você joga pra cima. Ou é caro, é coroa. Exatamente. Então, assim, já acertei, dado que eu já acertei, agora eu vou explicar quando que sobe, quando que não sobe, tá, Otávio? A inflação vai depender muito de como o governo federal vai atuar na manutenção ou não de assistência social, né? Então, programas como o auxílio emergencial, tá? Então, havendo uma manutenção, eu acredito numa inércia inflacionária. A gente já verificou uma alta de preços, muito associado com o consumo que foi beneficiado sim pelo auxílio emergencial, tá? E por outro lado, a gente teve uma desvalorização muito grande da nossa moeda, né? E tudo isso continua se mantido um auxílio tão grande. Não mantido o auxílio, a gente... Que não vai ser mantido pra 2021? A princípio não. A princípio não, né? Então, é difícil você prever o governo, né? Então, a princípio não. Então, eu acho que a inflação sim dá uma segurada, né? Não que ela vá ficar super baixinha, não, tá? O dólar vai continuar alto, o Brasil continua sendo um país arriscado, então, não vai ter redução de preço, mas eu acho que estaciona, estaciona onde tá, tá? Então, ela não sobe. E, por outro lado, surge um outro problema que decorre da não continuidade da manutenção do auxílio emergencial, que é um aumento no desemprego. Mas como assim aumento no desemprego? As pessoas já estão desempregadas. Elas estão desempregadas, mas elas não estão aparecendo na estatística de desemprego. Porque quando você fala assim pra pessoa, olha, tá cheio de vírus lá na rua e vou te dar aqui 600 reais por mês. Aí você pergunta pra ela, você tá procurando emprego? Ela fala, não, eu tô dentro de casa, porque eu tenho 600 reais e lá fora tá cheio de vírus. Na hora que você fala, dá os 600 reais aqui, não vou te dar mais 600 reais e tenta se passar um cenário de, olha, a pandemia tá amenizando, essa pessoa, na hora que você pergunta pra ela, você tá procurando emprego? Ela fala, tô procurando emprego. A estatística de desemprego, que já tá alta, em torno de 14,5%, tem facilidade pra chegar ali nos 16, 17%, só com a entrada de pessoas que não estavam procurando emprego. Não é que mais gente vai perder emprego, não. É gente que não tava procurando, vai começar a procurar e vai aparecer na estatística. Engorda as estatísticas, né? Perfeito. A estatística de desemprego depende da pessoa anunciar que ela está procurando emprego, porque você não tá procurando emprego, você não tá desempregado. Não tá desempregado. É não, aquele cara que nunca procurou emprego, porque são uns 40 milhões de brasileiros, também não entram nessa linha de desempregado, né? Eles simplesmente não estão aí. E o número oficial é que, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, 2019, saíram da força de trabalho, ou seja, pararam de procurar emprego, 10 milhões de brasileiros. Então, pergunto ao professor André Medeiros, o homem das contenções. Professor André Medeiros, o que que eu faço? Nós temos aí Natal, agora, compras de Natal, nós temos aí pro ano que já tem aí os IPVA da vida, os IPTU, as matrículas escolares, pra quem vai, se não matrícula escolar, material escolar e mais um monte de conta pra pagar e carnaval logo depois. E o que que eu faço? Otávio, acho que a recomendação muda ano, entra ano, né? A recomendação é a mesma, né? Mas agora tem pandemia. Não tem problema. Não tem nada? Não tem problema. A pandemia não afeta o bolso. Na verdade, sempre, lógico, diminuiu a renda, nós vamos ter a afetar a forma de gasto, isso é normal, né? Mas independente da redução ou aumento de renda, nós temos que adequar o nosso padrão de consumo, a nossa possibilidade de renda. Ela não tem renda. É uma situação crítica, caótica. A gente tem visto as filas lá na Caixa Econômica Federal pra tirar o auxílio emergencial e ele vai acabar, né? Uma hora ou outra ele vai acabar. Então, preparem-se para usar, pra trabalhar, fazer um bico pra não deixar a renda cair. Esse é o principal elemento. A capacitação, ninguém preocupou com a capacitação nesse período, Otávio. E nós tivemos um monte de curso gratuito na internet, no cine, tentando capacitar esse pessoal pra colocá-lo no mercado. Porque o economia, os meus economistas aqui, amigos, me ajudam, ela é cíclica. Nós temos momento de queda e momento de alta. Independente da pandemia. Independente da pandemia. Nós temos que estar preparados pra aproveitar os bons momentos, né? E surgem. Então, o bar vai abrir uma fábrica de drone nova. Sim. Vai abrir emprego, possibilidade de emprego. Mas é pra qualquer um? Não. Não é. Só pros capacitados. Só pros capacitados. Então, essa é a grande diferença. Então, usar esse auxílio pra se capacitar é um melhor resultado pra você garantir renda futura. Então, pra encerrar, meu caro professor Victor Valério, o André, ele fez um apelo lá nos primórdios da pandemia, dizendo assim, olha, segura esse dinheiro, esse auxílio emergencial e não compra celular nem televisão 4K, não compra nada disso. Você vai precisar comprar remédio e comida. Use esse dinheiro pra sobreviver. É essa a dica? É... Ah, vai ter corante falar isso em cima do Natal? É, meus amigos, eu espero que vocês tenham um bom final de ano, um feliz Natal, um bom ano novo e amarra as calças, né? Porque realmente as perspectivas são incertas. É... Não é nem boa nem ruim, né? É incerta. É, a gente não sabe o que vai acontecer. É aquela história, né? Eu que sou ansioso, eu conheço muito bem. Só da gente não saber o que vai acontecer, de repente até pior do que a notícia ruim chegando e a gente já... Então, visto isso, o importante é, tente ao máximo se planejar, tente ao máximo, na medida do possível, guardar dinheiro pro ano que vai chegar, que vai chegar com uma série de desafios, é... pra gente enfrentar e superar. Sempre quando a gente tá diante de um desafio, a gente acha que ele é o maior, mas nós já enfrentamos muitos outros desafios e vencemos. Então, não afrouxa, né? Mantenha a guarda alta porque os desafios vão chegar e você tem que tá pronto pra superá-los mais uma vez. Uma boa, não sei se isso é uma boa fala de final de ano. Enrolou e não disse nada. Brincadeira é o seguinte, eu guardo o dinheiro. Até o Mike Testa voltando pro rinco, cê vai amolecer? É verdade, é verdade. Senhores, muito obrigado. Obrigado. Mas essa, nós estamos juntos, estamos juntos aqui há quinze dias ou se não? Porque eu tô sabendo que o Vitor já tá preparando viagem pra Verona, né? Em isolamento social total. É isso aí, é isso aí. Moisés, muito obrigado. Obrigado, Otávio. O Vitor comprou uma TV 4K pra colocar na sala dele lá na Unifei. 75 polegadas. Que cê não tem ideia, ele não vai viajar pra lugar nenhum, ele vai ficar lá dentro, ó. Não tem nem férias, né? Mas eu não fui um bom exemplo. Pois é, valeu. Valeu, Otávio. Um abraço pra você e pros seus ouvintes. Otávio, até breve. Bom final de semana pra todos aí. Vitor. Um abraço, Otávio, um abraço aos nossos ouvintes. Esse é o trio de ouro do grupo Denários, professor Moisés Vassalo, professor André Medeiros, professor Victor Valério, participando do nosso espaço dedicado à educação financeira aqui no Conexão Itajubá, nas Ondas da Panorama.